A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Aeroping agora virou até a VCD Característica do nosso evento Enquanto isso vai na pista A galera tá voando A CIDADE NO BRASIL 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 Onde tinha a esquadrilha stick Aqui no clube Hoje tem a esquadrilha dos Piker Ganhou o record Oswaldo Vadecaras Barbosa Trouxe mais ou menos uns 10 aviões Passei em sexta-feira Só fazendo frete com oswaldo Reservei uma peça lá Aê Volzinho padrão Dá uma vez só Apagou Tá aí o dentinho A CIDADE NO BRASIL Tá aí G минимa 2 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paga R$ 5,00. Além de ir lá, ver os aviões de perto, está colaborando com o clube. Daqui a pouco vai circular uma rifa aí agora, seguida aí. É um kitzinho aí do clube Sabiá, um real, a rifa, nosso amigo Insta que vai fazer a meta. É um kitzinho. 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 Claro, olha aí, ó. Ha ha ha! Ele deu um aplauso para Gustavo Alonso! Beleza, pessoal, está organizando um evento lá também. Dia 6 e 7 de junho, o traço de morte. A equipe Fly North está organizando um evento lá, o festival. Um monte, moleque! O pessoal mandou um e-mail pra gente... ...mais, olha aí, ó. Não é aquela caota que tá aí, não. Não, não. Só pra montar o que é. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pronto, eu quero ser pro vivo, que eu vou dar pro fogo. Pronto? Tá, 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 tá. Bruno! O esta 40! Piloto Bruno. Equipe com o futebol. Ele que é lá do clube GBRC de Viamão, Alson Diagim. Há o som de Iani! Essa aí é a nova geração Uma faca lá no fundo do box Utilizando o final da pista lá Eu quero ouvir uma salva de palmas pra esse garoto Tem 15 anos, tá começando agora É o primeiro voo solo dele Quer dizer, tá sob pressão de vocês olhando lá E aí, agora chamamos o sledge A salva pessoal Vale o ingresso de vocês aqui no clube Quem quiser ver mais de perto, paga 5 pila Entra aqui dentro do box, vai ver bem pertinho aqui E vai estar colaborando com a gente Pra manter a estrutura e manter essa festa grandiosa E olha E aí E aí E aí